Como ganhar R$ 2.100 por mês na internet? Sim, isso pode ser realizado no conforto da sua casa, que é o sonho de milhares e milhares de pessoas de ter esse privilégio de ganhar seu dinheiro todo mês sem precisar sair de casa, depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Meu nome é Antônio Bois, sou empreendedor digital há mais de 10 anos. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é possível ter uma renda de R$ 2.100 mensais, sem precisar gastar horas e horas de pé dentro de um ônibus ou metrô durante todo o percurso e correndo contra o horário para não chegar atrasado e levar sermão do seu chefe ou do seu próprio patrão. E depois de um dia de oito horas de trabalho debaixo das ordens do seu superior, aí se repete tudo de novo. Mas ônibus e metrô nos horários de pico tudo lotado, igual uma lata de sardinha, cheia até a tampa. E quando chega a noite em casa, depois de doze horas de canseira, oito horas de trabalho, mais duas horas para ir e mais duas horas para voltar. Em um total de doze horas de canseira. Aí não tem mais nem ânimo para lazer com a família. Resumindo, você não viveu, você sobreviveu e sua família também. E para evitar tudo isso, eu criei o método que se você colocar em prática todo dia, isso pode ser possível para você se libertar deste sofrimento terrível e mudar totalmente o percurso da sua vida. Deixa eu te explicar como isso pode te ajudar. Mas eu tenho uma boa notícia. E a boa notícia é que eu tenho para te dar hoje é a seguinte. Se você seguir o passo a passo que eu estou te ensinando neste vídeo, você pode ter uma renda de pelo menos R$2.100,00 todo mês. E simples, trabalhando o quê? De duas a quatro horas por dia. Deixa eu te dar um exemplo. Vem comigo que eu te dou um exemplo agora para você ver como que isso é possível. Vem comigo aqui na tela do meu computador para eu te mostrar como fazer um cálculo de você ganhar no mínimo R$2.000,00 por mês. Vem comigo. Então, exemplo 1 aqui. Exemplo 1. Você está aqui na plataforma, aí você pega seus produtos para vender. Aí eu vou te dar aqui um simples exemplo. Bem simples, tá? Uma simulação aqui. Um produto de R$79,07,00, você tem uma comissão de R$35,00. Se você fizer uma venda, 12 vendas durante o mês, você vai ter R$420,00 no mês desse produto aqui. Beleza? Essa aqui é a primeira. Um produto bem baratinho aqui. R$79,00, fácil de vender. Então, dá para vender 12 aqui, tranquilo, e você vai fazer R$420,00 mensal ao mês de um produto. Aí você pega outro produto aqui, de R$197,00, e você tem uma comissão aproximadamente de R$97,00, vezes 7 vendas por mês. Você vai ter aqui R$630,00 por mês. Você vai vendendo 7 produtos desse aqui por mês de R$90,00, que não é caro, é barato também. Entendeu? Tudo aqui é um produto barato, simulando aqui uma conta de produtos bem baratinho aqui, que isso é muito possível. Beleza? O terceiro produto aqui é um produto um pouquinho mais caro, mas que não é tão caro assim também. De R$990,00. E você tem uma comissão de R$450,00. Se você vender só 3 produtos por mês, você vai ter um lucro de R$1.350,00 por mês, só com um produto com 3 vendas só. Como um produto mais caro, ele é um pouco mais difícil de vender. Beleza? Então, por isso que eu coloquei aqui só 3 produtos. Então, aqui só o quê? 12 produtos, mais 7 e mais 3 produtos. Aí você soma tudo isso aqui. R$420,00 aqui, mais R$630,00, mais R$1.350,00, dá um total de R$2.400,00 por mês. Eu falei no vídeo aqui que eu ia te ensinar a ganhar R$2.100,00. Mas na conta que eu fiz aqui, colocando por baixo ainda, você vai ganhar um pouquinho a mais ainda, que dá R$2.400,00 por mês. Agora eu te pergunto, isso te ajuda? Se isso te ajuda, parte para cima, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link de um treinamento muito tópico, para você aprender a como fazer isso e como faturar pela internet. Antes de sair do vídeo, já ia me esquecendo, me desculpa aí, se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo, se isso te agregou algum valor, te ajudou, por gentileza, tá? Não vou te cobrar nada por isso. A única coisa que eu quero de troca é só você se inscreve no canal, dê um joinha e se você achar que deve, faça um comentário aí e compartilhe com alguém que precisa saber disso, precisa também ganhar seu dinheiro, pessoas que estão precisando ganhar seu dinheiro para trazer seu pão para casa, beleza? É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.